O Mundo Temer já vem apresentar o manac Piteco e Horácio. Piteco e Horácio, juntos vivendo aventuras pré-históricas. É o que você vai encontrar neste manac. Com Horácio histórias curtinhas, com toda a filosofia da vida que ele transmite, e com Piteco a luta pela sobrevivência num mundo ainda dominado por férias. Piteco e a dor que causa um dente. Largue minha comida! Não pode fazer isso comigo, sou um pobre viajante, estou a dia sem comer. Então por que não pede? Deteste ladrões. Dá um pedaço de dinossauro? Não! Vai caçar seu próprio alimento! Isso não é justo! É a lei do mais forte! Não podemos mudar a natureza das coisas. Que tal uma troca? Parece razoável. O que você tem? Eu tenho um dente. Ora! Eu tenho muitos! Olhe! Estou falando deste dente aqui. É muito grande! Não cabe na minha boca! Como você é primitivo! Este dente serve pra cortar alimentos, fazer a barba e muitas outras coisas. Com este dente posso furar a sua lei do mais forte. Na minha ver, usamos muito mais a cabeça. Negócio fechado! Assalto! Você também tem um dente? Claro! Como vou assaltar se não me modernizar? E o que é isso em sua outra mão? Ah! Isso é um escudo! Serve pra me proteger de outros dentes. Pago 100 ossos por ele! Fechado! Ei! Por que seu dente é tão grande? Para manter uma certa distância do perigo, chamo de margem de segurança. E com capacete, protejo a cabeça. E o tempo foi passando. Passando! Observação! Nas histórias atuais, os personagens não aparecem com arma de fogo. E a gente tem um dente de segurança. 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 Dá um teco do seu frango. Eu não como nada há três dias. É? Eu posso lhe dar. Não! Obrigado! Fique à vontade. Pegue o que quiser. Horácio! Bom dia! Por quê? Por que o quê? Por que bom dia? Ué! É uma forma de cumprimentar. Além disto, está mesmo fazendo um belo dia, não? Só se for pra você. Pra você não? O que foi? Está doente? Qual é o problema? Ah! E aqui está! Eu estou com a saúde ótima. Não tenho nenhum problema. Mas sei que isso não vai durar. Não há bem que sempre dure. Eu sinto que mais dia, menos dia, o destino vai me aprontar alguma. Bem, problemas todos nós temos, um dia ou outro. Mas quando eles chegam, a gente deve enfrentar... Quando chegam? Pois não vou esperar calmamente que chegue. Vou preparando minha cabeça pra qualquer desgraça que vá me acontecer. Mesmo antes que aconteça. Bom dia! Oba! Uma espécie nativa do planeta. No pontinho pra ser capturada. Eu, hein? Quer fugir, hein? Pois espere só. Não faz mal. Tava verde mesmo. Oi. Posso comer das suas alfaces? Lógico. Onde come um, come dois. Ei! Você acabou com tudo. Não sobrou nada pra mim. Quem mandou você ser bobo? Horácio, posso participar da sua fome? Nada disso. Você vai me ajudar a encontrar outra horta por aí. E depressa, que dessa vez a primeira boquinha é minha. Fim. Eu quero mandar um beijo para Luana Santiago. Um beijo pra você. E um beijo para Carolina Carvalho. Beijão pra você. Para manter uma certa distância do perigo, eu chamo de amadura de... Soltança. Peraí, falei errado. Dá um teco do seu frango. Ah, eu tô... Não pode fazer isso comigo. Foi um pobre... Assalto. Claro. Como vou assaltar se não me modernizam? Se não modernizar. Oba! Uma espécie de... Blá, blá, blá. Oba! Uma espécie... Ai, meu Deus. Oba! Uma espécie... Ha! 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 Obrigado.